Eu ainda não tenho o anel dessa conta aqui, ó, de Berlim, porque ainda estou... Muito longe de conseguir, porque eu sou péssimo em tabela. No entanto, eu vou jogar umas partidas nessa mesa aqui para ver se eu consigo sair da liga safira para a liga esmeralda. Essa aqui foram as ligas que eu já passei. A primeira foi essa aqui. E falta mais... Depois da safira, só falta mais duas. Faltar a ruby e a diamante. Vamos ver que eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Tchau. 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 Obrigado. 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 Nossa, valeu Meta conseguida Bem, minha meta foi conseguida E ter chegado na Desbloqueado A Liga Safira A Esmeralda Quer dizer E Mas não me convenceu Porque eu não consegui ganhar Eu contei com a sorte Nas duas partidas Tentar mudar o avatar aqui Vamos ver se eu ganho Ganho do oponente De uma forma mais Ligna Tchau 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 Obrigado. 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 O cara não tem nem o anel de Belém e tá pedindo um épico. Pensa que eu sou idiota. Eu sei se é épico dele. Amém. 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 O cara também não tem uma neva de berlim. Isso é um bom sinal Talvez um bom sinal Porque ele também não sei tão experiente Tá bela, né? Vou deixar ele jogar Só na malandragem Vou me precipitar mais não Obrigado 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 Tentando na parte do meio Embaixo Por isso Preste atenção O que é que ele quer fazer? Tentar uma épica Ou não? Ai, finalmente uma vitória digna Fechar com chave de ouro Então é isso Vou terminar a live aqui Tá bom Já consegui o que eu queria Ela chega na Desbloquear a Liga Esmeralda Eu tava na Liga Safira Consegui desbloquear Pra Liga Esmeralda E quanto aos trofos O anel Nem tão cedo Vou pegar esse anel Nessa mesa aqui Porque eu sou muito Amador Em tabela Então é isso Tchau E bom abraço a todos Fique com Deus